A tecnologia acabou com o plot desses filmes antigos. 127 Horas de 2010 No angustiante filme 127 Horas, um cara que gosta de atividades ao ar livre, interpretado por James Franco, se vê preso em um penhasco em uma montanha com o braço preso sob uma pedra. Após alguns anos com o Google Earth rastreando todas as pessoas em todos os lugares, o personagem não teria muito problema. Depois de ficar desaparecido por um dia ou mais, seus amigos ou familiares simplesmente entrariam em contato com a operadora do seu celular, que instantaneamente ia rastrear seu telefone até a caverna e enviaria uma equipe de busca para resgatá-lo de sua situação bem desagradável. Tudo o que ele precisaria fazer seria ficar quieto, racionar seu suprimento de água e torcer para que os ratos e as cobras não o pegassem primeiro. O filme se chamaria 27 Horas no máximo e olhe lá. Psicose de 1960 Antes de se hospedar no Bates Motel, em um lugar deserto da Califórnia, Janet Legge consulta o TripAdvisor nesse iPhone e lê Proprietário fedorento sujo e realmente assustador, que fala constantemente com uma mãe que ninguém nunca vê. Chuveiro imundo O escritório do gerente cheira a pássaros empalhados e sem Wi-Fi. Zero estrelas. Não recomendo. Cara, depois de ler essa crítica tenebrosa, Legge não se hospeda no hotel. Nunca vai existir aquela cena épica do chuveiro e psicose não se torna um clássico. Disc M para matar, de 1954 Como ninguém mais tem um telefone fixo em casa, ou pelo menos quase ninguém mais, Ray Milland ia precisar tentar matar Grace Kelly com um telefone celular ao invés de estrangular ela com o fio do telefone. Não daria muito certo, né? E ainda bem. O chamado de 2002 Toy Story de 1995 É muito difícil de imaginar que o Woody e sua turma iam passar imunes na era da vigilância e do TikTok. Alguém ia filmar seus brinquedos se mexendo sozinhos e na primeira vez ia ser um grande susto para todo mundo. Mas como as notícias ficam velhas muito rápido, logo não ia mais ser novidade para ninguém. E os brinquedos nem iam mais precisar fingir que estão congelados perto das pessoas. Uma linda mulher, de 1990 Os eventos de uma linda mulher nunca teriam acontecido se Edward tivesse procurado o caminho para onde estava indo em seu celular e não simplesmente parado para pedir informações. A vida dele teria sido muito menos emocionante e ele nunca teria ficado com a Julia Roberts. Fica aí essa lição de você ficar menos tempo olhando para o celular e olhar mais ao seu redor. Talvez você esteja perdendo sua Julia Roberts por aí também. Pânico, de 1996 A premissa dos filmes pânico é que um assassino liga para o telefone fixo de sua vítima antes de começar a criar o caos. Desde que o filme foi lançado, o identificador de chamadas foi inventado e os telefones fixos estão praticamente obsoletos, como a gente já falou lá em Disque M para Matar. E será que alguém ainda atende alguma chamada de número desconhecido? Eu mesmo não atendo, provavelmente é cobrança. Duro de Matar, de 1988 Se John McClane e todos os funcionários do prédio tivessem smartphones, o problema estaria resolvido antes de começar com uma rápida ligação para a polícia. E se a polícia não acreditasse nas ligações, uma foto ou um vídeo dos criminosos com metralhadoras deveria resolver o problema. O filme teria uns 15 minutos e seria o melhor curta-metragem de ação de todos os tempos. Esqueceram de mim, de 1990 O celular da mãe de Kevin vibra no aeroporto. Ela vai ver, é uma mensagem do Kevin no grupo da família dizendo Oi, eu acho que vocês me esqueceram aqui em casa. Ela pediria um Uber e o filho chegaria no aeroporto em pouco tempo. E ó, adeus para esse clássico de Natal. Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, de 2001 Gandalf coloca o anel em um drone e pilota ele até jogar na lava da montanha da perdição. Acabou. E aí, o que achou dessa lista? Comenta aqui o filme que você acha que a modernidade destruiu com o plot. E se tiver bastante, a gente pega para fazer uma parte 2 dessa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e de nos seguir aqui para mais curiosidades e listas aleatórias. Até a próxima!